Fala, amigos! No anime da V eu falo sobre Begata H.K., que é um anime lá de 2010, mano. É, mano, é um anime bem antigo mesmo. E, bom, pra eu estar falando desse anime aqui, cara, tem um motivo. E esse motivo, cara, é que é um anime bem, mas bem pervertido mesmo, mano. E não foi só por isso, cara, foi por causa de algumas coisas que faz dele quem ele é, tá ligado? Um anime bem pervertido, velho. Diferente também, um anime que... Cara, esse anime ele é pervertido, mas eu recomendaria. Pelo fato de dar comédia, mano. A comédia dele é muito da hora. Só que eu queria explicar eles falando, junto, primeiro, a sinopse, cara. E como a sinopse, ela é grande, cara, eu vou ler ela aqui pra vocês e... Pra vocês entenderem e depois eu explico com as minhas palavras, né, mano. Como é esse anime, beleza? Então, na sinopse desse anime é assim. É assim que tá escrito, né? A história é sobre uma garota safadinha chamada Yamada que pretende criar 100 amigos de sexo. Você tá ligado, mano? É isso. Durante seu terceiro grau de estudo, no caso, terceiro ano, né, mano? Yamada é bonita e bem popular entre os estudantes, mas ela ainda é virgem e está longe de cumprir sua meta. Pois sua personalidade muda completamente para uma garotinha tímida e difícil diante dos homens. Mesmo sendo super pervertida e na sua imaginação, sente desse defeito, ela acaba decidindo partir para cima de Kousuda Takashi, um rapaz modesto da mesma classe que ela considera mais apropriado para a sua primeira relação. E bom, mano, para entender um pouco mais sobre esse cara que ela decide partir para cima, né, mano? Ela tenta primeiro fazer com ele, né, que ele seja a primeira pessoa, né, para tirar sua virgindade, assim, né, sendo dizeito, né? Assim, melhor dizendo. Porque ele é um virjão e ela também é. Então, ela viu que não seria nada melhor do que fazer com ele, entendeu? Só que aí o anime vai passando, o anime vai passando e isso nunca acontece, mano. E, cara, uma coisa é muito louca, cara, nesse anime é porque a protagonista é uma menina, certo? E ela é super pervertida, mano, o que a gente não tem costume de ver, cara. Mulher sendo pervertida em animes. Tem, sim, tem anime que tem mulheres que são pervertidas, mas não que ela seja a protagonista, mano. E eu achei isso muito hilário, mano. O anime, quando eu comecei a assistir, eu pensei que eu não iria gostar, porque... Sei lá, mano, essa ideia de a garota gostar de um garoto já é muito comum, tipo, ah, nossa, mano. Só que aí eu fui ler a sinopse desse anime, mano. Cara, garota safadinha, mano, a sinopse, cara. Eu falei, não, mano, eu tenho que assistir esse anime. E tem vários momentos em que a gente vê a situação existir muito, muito grande mesmo. Não é cena de sexo, mano, né, mano? Porque senão não seria assistir. Mas são cenas em que realmente acontece, não sexo, entendeu? É, tem algumas cenas em que... Eu vou citar spoilers, cara, mas eu não vou falar o anime todo. Então, se alguém quiser ver, né, mano? Tem cenas em que ela chega a tirar o sutiã e ele colocar a mão, mano. Meu Deus do céu, mano. E o pior de tudo é que ele não sabia que era um peito de uma menina e da garota que ele gosta. O que eu achei muito... Ai, mano, na moral, mano. Por que que os japoneses fazem isso, né, mano? O cara se apaixona por uma garota que não tem o menor interesse nele. Até nos primeiros episódios ela não tem o menor interesse nele. Só quer dar pra ele. É simples assim, mano. Só quer dar pra ele, mano. E eu achei isso, cara... Não, mano. Pelo amor de Deus. E no decorrer, mano, acho que no segundo ou no terceiro episódio, aparece uma garota que ela é vizinha. E a família dele e dela são muito amigas, tá ligado? Eles são muito amigas. E o nome dela é a Miano, mano. Acho que é Miano, né, mano? Não sei falar o nome dela direito. E ela, tipo, é amiga de infância dele, tá ligado? Ela gosta dele desde a infância. Primeiro ela começou a gostar da irmã dela. Só que ela começou a gostar dela porque pensava que era um homem. Só que era uma menina. Daí ela foi pegando o gosto pelo irmão, né, mano? Que é o Kusuda, né, mano? Kusuda, às vezes as pessoas chamam ele de Takashi, né, mano? Mas enfim, mano. Eu queria que eles dois ficassem juntos, tá ligado? Porque são amigos de infância. Então ela realmente gosta dele. E não é como a Yamada. Só que dá pra ele, mano. É bem isso, mano. O anime é basicamente isso. Ela tentando dar pra ele e nunca dando certo. E nos primeiros episódios, o máximo que ela chega, né, mano? O máximo que ela chega é um beijo, mano. E um beijo muito louco mesmo. Porque quando ele vai acontecer, ela soca a cabeça dela na cabeça dele, mano. Aí beija, tá ligado? E é tipo um selinho só que comigo, mano. É muito bizarro, mano. Meu Deus, cara. Eu tava vendo isso, cara. Eu achei... Meu Deus, mano. O que faz na cabeça da pessoa inventar um bagulho desse, né, cara? Criar uma... Um anime assim, mano. Como? Meu Deus, cara. Eu não acompanho o mangá, mano. Eu nem sei se é mangá ou Light Novel. Mas deve ter muita gente doida que vê isso, cara. Tipo assim, não é que eu não tenha gostado. Eu gostei, cara. Eu recomendaria. Se você tem interesse... Não existe comédia, cara. Pelo romance eu não recomendaria. Porque o romance não é dos melhores, cara. Eles focam mais na questão da comédia, cara. Eu achei isso muito hilário. É maneiro. É engraçado. Claro que cada um tem seu gosto, né, mano? Às vezes você pode achar muito sem graça. E às vezes pode gostar. Depende do seu gosto. Mas é basicamente isso, mano. É um anime muito pervertido. Pervertido ao extremo mesmo, cara. Porque as garotas pensam sempre em merda. E eu tenho amiga dela e tudo mais que tolera isso, né, mano? Tem que ser uma amiga e tanto pra tolerar as pervertidações. Eu não sei falar isso, mano. É, os pensamentos eróticos da amiga dela. Porque, pelo amor de Deus, cara. Ela é muito, cara. Essa filmista é muito safada mesmo. Mas, enfim. É esse o vídeo que eu queria dizer, né, mano? É o anime que eu assisti, né, mano? E tô assistindo ainda porque eu ainda não vi os últimos dois... Acho que é os três últimos episódios. Mas eu recomendo quem queira assistir, cara. O nome do anime vai estar na descrição se você tiver interesse. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, cara. Tem vídeo todo dia. Não se esqueça de deixar o like. O like é muito importante pra ajudar na divulgação desse vídeo. Assim ele alcança mais pessoas. Se você não conhece o meu canal secundário, é o primeiro link aqui na descrição, cara. É só você clicar ali e se inscrever. Você vai estar me ajudando muito mesmo. Mas, enfim. Eu espero muito que você tenha gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho